Nossa, que delícia! Não tem água! Tá com o medinho! Não tem nada sem água, não tem água! Vamos lá, gente! Tudo bom? Oi, querida! Tudo bom? Tudo bom! Vai! Vai! Onde eu adoro, com os braços no outro, você anda pra frente e desce de vagarilhos, dá uma quebradinha e sobe! Uou! Fermanente acertado, gente! Não adianta falar, porque tem um pouquinho de água que nem lá e testava. Tem a placa proibida e ir de pé. Eu acho que está surfando. Aí depois machucava. Corrinha! Ontem nessa câmera aqui eu tava de costas Eu nem via essa câmera, se você não tivesse falado Eu tava de costas Já tava preparada, gente Ih, vai pegar a Yô agora Ah não! Uuuuh! Vai soar! Ai, ali! Ai, ai, já tava preparada! Ó, chegou, chegou, chegou Amanhã eu não tô nem falando